Nós somos dos loucos, olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara? É ter hora de cama soar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista E agora como eu fico nessa casa? O sorriso achou no rosto Cala meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar louco É ter hora de você Agora como eu fico nessa casa? O sorriso achou no rosto Eu preciso aprender a falar louco Pra ser um gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dos loucos, olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara? É ter hora de cama soar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Agora como eu fico nessa casa? Com o sorriso achou no rosto Com o sorriso achou no rosto Você vem aqui e me acostuma errar Colar meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar louco Com o sorriso achou no rosto Com o sorriso achou no rosto Vai, madruguinha Vai, madruguinha Eu preciso aprender a falar louco Precebo nós dois Amém.